Caixa de letalidade por infecção de 0,7%. Isso diz pra gente que 0,7% desses 149 milhões de pessoas vão morrer de Covid. O que, por baixo, dá esse número aqui. De um milhão de pessoas. Muito próximo do que a gente falou lá em março que poderia acontecer. Então agora que a gente tem a estimativa de Nova York pra saber qual é a fatalidade por infecção, eu vou deixar isso bem claro, pra quem quiser tirar um print dessa tela, pra falar o que eu tô falando aqui, eu pegar esse bloquinho do vídeo, pegue o contexto. Se 70% dos brasileiros se infectarem, como algumas pessoas propõem que seria o teto do problema, e a gente não tem provas de que esse é o teto, nem evidências de que vai acontecer dessa forma, o mínimo de vidas que a gente perderia aqui seria isso. Agora que a gente sabe qual é a fatalidade real da Covid. E não é só o estudo de Nova York que mostra essa fatalidade. Tem um estudo da China que testou as pessoas que estão doando sangue pra ver quem tem anticorpos contra a Covid. Tem os estudos que acompanharam as pessoas dentro do Princess Diamond e outros lugares fechados, que acompanharam grandes números de pessoas, que dão uma fatalidade de, no mínimo, 0,6%, 0,7%, provavelmente mais do que isso. Sem ter colapso do sistema de saúde, sem as pessoas deixarem de ser atendidas, com o atendimento de Nova York, com o atendimento da Alemanha, com o atendimento da Coreia do Sul, isso é o que a gente espera que se morra de pessoas. Se 70% do Brasil pegar. Se o sistema de saúde colapsa e as pessoas deixam de ter atendimento, e eu vou usar as palavras do Mandetta aqui, colapso do sistema de saúde quer dizer que não tem hospital, não tem leito, não tem UTI pra ninguém. Você pode ter mandato de juiz, você pode ter dinheiro que for pra pagar, não existe leito pra você ser atendido. Se a gente chegar nesse ponto, só com a Covid, essa mortalidade dobra. Ou aumenta consideravelmente. Então quem assume que é situação normal, e a gente pode seguir tocando a vida, porque 70% dos brasileiros vão pegar isso, e tá tudo bem, tá achando normal que a gente perca esse tanto de vidas aqui.